Faz disso o seu pão quente. Faz aquilo que é o produtinho que você vai ter e vai vender todo dia lá 20, 30 vendas e você vai girar a sua conta e vai ter os outros produtos que vão estar ali legais e tudo mais. Essa é a ideia do pão quente. Cara, você está me dando uma... Na real, não sei se você percebeu, você está assistindo aqui, porque eu nem estou falando o que eu... Deixa a tua pergunta nos comentários e tal, porque eu sempre vou falando, né? Porque o negócio está tão legal. Pensa aqui, o que o Diego está fazendo é uma consultoria para quem está pensando em começar a importar. Por quê? Você já falou o seguinte, cara, está pensando em um produto só? É muito arriscado. Pensa em vários. Aí você acabou de falar da estratégia do pão quente, de ter aquele teu produto, que mais que você vai ter uma margem que empate, você vai estar diluindo caso dê algum problema. Isso já abre a possibilidade de caso você tenha... Cara, eu não vou importar porque o meu produto não é viável, porque o produto é ruim. Cara, olha o tanto de coisa que você pode fazer. Fala importador, fala importador, é tudo beleza. Esse é o ID Live, o nosso encontro semanal, para poder falar sobre container compartilhado. E a edição desse ID Live é mais do que especial, uma por conta do tema. Esse tema, ele é quentíssimo, e eu acho que você que fica até o final vai sair daqui com uma aula de MBA gratuita. Então fica aí, porque o negócio está bom demais. E a segunda, porque nós estamos fazendo aqui, mudamos nosso cenário, estão vendo? Lá no fundo, mostra aqui na câmera aberta, Lucas. Está rolando o nosso encontro com nossos clientes. Aquela galera que está ali atrás, estão participando de um curso exclusivo para clientes da ChinaGate. Então já fica aí aquele desejinho, aquela vontade para você virar o próximo importador, a próxima importadora, e está aqui com a gente no nosso próximo evento. Eu sempre falo, mas não custa repetir, O canal da ChinaGate é o maior canal do YouTube para importação empresarial. Então se você está vendo a gente pela primeira vez, já aproveita, se inscreve no canal. Quando se inscrever, já toca no sininho, porque quando você toca no sininho, o YouTube avisa você quando a gente fizer uma transmissão ao vivo, ou quando a gente fizer uma live, para você conseguir participar com a gente aqui nos comentários. Afinal de contas, participar ao vivo é muito mais legal. Beleza? Seguinte, convidado de hoje é mais do que especial, é o nosso amigo Diego. Diego, muito bem-vindo ao ID Live, cara. Muito obrigado, Miguel. Valeu pelo convite. Cara, eu acho que assim, o tema de hoje, vou até já falar logo de cara, que eu estou ansioso para falar dele, que é como vender no mercado livre. Porque a gente está falando de importação, e quando a gente fala de importação da China, e o pessoal está começando a pensar nisso agora, é um negócio muito longe, muito distante, parece muito difícil, e tem vários medos que o cara pode passar, a pessoa pode passar. E eu acho que um dos medos maiores que pode ser é, pô, e se eu comprar e não conseguir vender? Como que eu vou conseguir vender? Qual vai ser a plataforma? Então o nosso papo vai ser nessa parada, né? Porque hoje o maior marketplace que a gente tem no Brasil é o mercado livre, né? Está mandando bem zaço lá, a gente está falando aqui no off aqui, faturamento e planos e tal. Então acho que você vai ser uma pessoa legal, porque você passou por toda essa trilha, né? De começar lá, vendendo um pouquinho e tal. Vai mandar a próxima importação, agora é recente, próxima agora, né? Já vai rolar uma importação. Então acho que o papo vai render aqui. Beleza? Aproveita você que está assistindo então aqui com essa transmissão e já deixa a tua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai estar aqui respondendo. Nós estamos ao vivo aqui nos comentários para poder ajudar você a tirar a tua importação do papel e botar para frente. Beleza? Diego, eu sempre faço isso aqui para os meus convidados. Queria que você se apresentasse um pouco. Conta da tua história, como que você conheceu o China Gate, qual que é a sua relação com a empresa, como que você entrou nesse mundo de importação e vendendo mercado livre. Conta um pouquinho aí da nossa história. Cara, é uma... Miguel, é uma... É uma história de longa data, né? Vem um relacionamento aí de anos, né? Para falar a verdade, mais de 10. Porra. Eu sou o Diego Salles, hoje eu moro em São Paulo, né? Moro na Zona Sul. Morei em Maringá por 17 anos. Mas eu vim de uma cidade pequena aqui próximo, chamada Colorado, vinte e poucos mil habitantes e tudo mais. E vim para Maringá, comecei a trabalhar e tal, e quis empreender. Boa. Cara, quebrei, né? Quebrei. Você teve a brilhante ideia de querer empreender. Fui lá, quebrei. E assim, carro financiado, busca e apreensão. Foi uma época bem tensa. Isso era 2011. 2011. E aí, cara, é... Você pode falar o que que era? O que que era na época? Confecção. Confecção? Cara, confecção. Minha mãe fabricava, e eu colocava no carro a pronta entrega, algumas coisas para tirar pedido, e eu saia rodando aí o Noroeste do Paraná, uma partezinha ali de São Paulo, tipo, Presidente Prudente, Teodoro Sampaio e tal. Cara, correria então, não era por falta de... Correria, cara, mas assim, era totalmente despreparado. Totalmente despreparado, era amador, entendeu? Só que o que eu tinha muito era vontade. E aí, voltei para Maringá, nessa época eu estava... Foi assim, vim para Maringá, trabalhei um tempo, voltei para Colorado, abri essa empresa lá, porque minha mãe morava lá, né? E... quebrei. Falei, cara, vou para onde? Vou para Maringá, de volta, e vou procurar um trabalho. Acabei entrando numa... numa loja de shopping, num quiosque. Era uma empresa que estava crescendo muito. Eu fiquei nessa empresa aí, eu cheguei quando ela tinha três quiosques, isso aí... Cara, os caras chegaram a ter 60 lojas no Brasil. Porra. E nessa empresa, eu... Era uma empresa importadora, né? Eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo, primeiro era consultor lá, depois ele passou a ser... gerente de um determinado departamento. E eu conheci ele lá, a gente fez amizade, começamos a falar... A gente estava falando ao mesmo tempo ali junto de e-commerce e tudo mais, e marketing. 2011, isso? 2000 e... Cara, isso daí já era mais ou menos 2013. Tá. 2011 eu entrei na empresa, aí fui conhecendo o Rodrigo ali, eu viajava muito por essa empresa, morei em várias cidades do Brasil, ia lá e inaugurava as lojas, treinava vendedores, treinava os supervisores, etc. E aí eu acabei casando nesse meio tempo e quis ficar em Maringá, e aí eu fui trabalhar dentro do administrativo da empresa. E aí que eu me aproximei do Rodrigo, os caras importavam e tudo mais, lá, né? E foi quando eu comecei a ter um contato ali, e ver aquilo, cara. Falei, cara, isso aqui é legal e tudo mais. E aí começou... A gente começou a fazer uns cursos, eu e o Rodrigo. Cara, curso do Sebrae, em alguns eventos de marketing e tudo mais. Nessa época eu fiz um curso presencial do Rodrigo. Um curso de importação presencial. Você fez o curso do Rodrigo. Mano, a gente tá falando disso antes de China Gate, antes de tudo, né? A China Gate era um embrião. Aham. Era ali, era uma... Já existia, mas não tinha, não tava crescendo, não tava engrenado. Tinha clientes e tudo mais. O Rodrigo já tinha um escritório, mesmo trabalhando nessa empresa, né? Tinha uma funcionária, eu era um funcionário, eu não me lembro. E eu fiz um curso presencial dele de importação. Ah, que legal. Eu ia trazer o certificado desse curso. Eu vou mandar uma foto pra você. Boa, boa, boa. Esse certificado. Boa, boa, Até pra, vou ver pra relembrar a data. A gente põe aqui na tela. É. E aí, cara, essa empresa acabou, acabei saindo dessa empresa, né? O Rodrigo também saiu, e eu procurei ele. E falei, nessa época que ele saiu, ele falou pra mim, cara, tá acontecendo um movimento muito grande, marketing digital, marketing de afiliados. Eu falei, pô, isso é interessante. Como eu saí da empresa, eu procurei ele, ele falou, cara, comprei vários cursos aqui, isso no escritório que a China Gate tinha, essa conversa. E vem pra cá, monta um negócio seu aí, começa a vender como afiliado. Falei, cara, beleza, vamos lá. E aí, eu comecei. Tinha uma mesa dentro da China, do escritório que era da China Gate, né? Eu tinha uma mesa, e ali eu assisti os cursos, e comecei a trabalhar com marketing de afiliados. Fazer um loop, dali eu saí e montei uma agência pra prestar serviço de tráfego, junto com outro membro dessa empresa que a gente trabalhou, que eu e o Rodrigo trabalhamos juntos. E o Rodrigo veio a China Gate e se tornou a nossa cliente. Nessa época a China Gate já tava com os cursos, tava crescendo ali na parte de curso, consultoria também e tudo mais, e o Rodrigo virou nosso cliente. E a gente começou a fazer tráfego pra ele, etc. E eu acabei flertando com uma startup aqui de Maringá, e os caras precisavam de um gestor de tráfego e tudo mais. E aí, cara, eu falei, Rodrigão, cara, eu vou trabalhar pros caras e tudo mais, vão me pagar X. O Rodrigo falou, não, isso aí eu pago pra você trabalhar aqui, pra você vir pra China Gate. e eu falei, cara, então vamos. É, o cara, que legal. Foi assim. E aí, cara, de amigo, parceiro de curso, depois o Rodrigo de cliente, acabou virando meu patrão. E aí eu trabalhei por três anos na China Gate, né? Aí você sabe, eu fui head de marketing na China Gate, lançamento do ID e tudo mais. E... Cara, aí eu comecei a ver essa questão do mercado livre rolando muito forte, entendeu? Rolando muito forte. Você viu os clientes pegando essa onda, viu o mercado? Eu vi o cliente pegando essa onda, eu vi o mercado, eu via pessoas do meu círculo, é... vendendo no mercado livre, acontecendo, e eu falei, cara, que sensacional isso, né? Porque eu vou vender pra uma pessoa que eu não preciso ter nenhum contato, não sei quem é, vou entregar o produto e vai ser legal. E eu falei, cara, eu vou partir pra isso. Cara, e é legal você falar disso, porque assim, você ajudava, né? Na época, vamos falar aqui, na época que você tava como head da China Gate, então você tava ajudando outros importadores, e aí você tava vendo que a galera tava prosperando, e fala assim, cara, esse negócio funciona mesmo? E aí você começou a ter, cara, peraí, e se, né, eu me tornar uma dessas pessoas, né? Eu acho que a maior prova de que o negócio funciona é quando isso acontece, você se inspira no sucesso dos clientes que a gente atende, né? Justamente, foi isso que aconteceu, cara, eu comecei a ver vários caras que importavam pela China Gate, e tavam vendendo o mercado livre bombando, né? E eu falei, meu, eu vou sair dessa área do serviço, e vou partir pro mercado livre. Mas foi assim, cara, eu tava em questão de grana aqui, e vim pra cá, pensando num projeto futuro, entendeu? Total, total. Voltei ali duas casas pra trás, e aí foi quando eu comecei a vender. Boa. Cara, no começo, assim, né? É sinistro, né? Então, a minha sorte foi que eu tinha alguém próximo, que já tinha uma experiência, foi me dando feedback, me ajudou muito, entendeu? Principalmente na parte de sistema e tudo mais, cara, porque você tem que ter um ERP, você tem que controlar e tudo mais. E até hoje, eu vou ser bem sincero, essa parte de ERP, eu não domino, cara. O meu negócio é comprar, precificar, cuidar pra que eles estão, um bom anúncio e tudo mais. O que tá por trás ali, serão bem sinceros, eu nem quero aprender, porque é uma coisa que eu, não é a minha área. O meu negócio é escolher produto, sabe? Precificar, ir lá, negociação com o fornecedor e tudo mais. E aí eu parti, cara, parti pro Mercado Livre, isso era 2020, se eu não me engano, 21, e disso foi rolando, a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, um escritório, ficou pequeno, a gente foi pra um galpão, e do galpão, isso aqui em Maringá, tá? Tá. Eu, a gente viu que São Paulo era onde realmente rolava diferente. A logística, a parada toda, ela é outra, né? Isso, não tô dizendo assim, que a, pra ser bom no Mercado Livre, tem que estar em São Paulo, não, isso é mentira. Mas é que você chegou num patamar que ia ajudar o teu business. eu conheço vários players, grandes players, que não estão em São Paulo, e tudo ok, mas pra mim, pro jogo que eu tava jogando, eu tinha que ir pra São Paulo. Pede queira. E aí, isso foi, quando a gente bateu o martelo, né, eu e meu sócio, pra eu ir, era dezembro de 23, dezembro de 2023. Recente agora, pô. Perdão, dezembro de 2022. 22, tá. Dezembro de 22. A gente primeiro foi lá pedir benção, né? Tem um grande player do mercado, que a gente tem uma proximidade com ele. É. É até nosso mentor, ele é meu sócio. E a gente foi lá, explicou pra ele, falou, cara, o jogo que eu quero jogar é esse. Ele falou, você tem coragem de vir? Eu falei, tem, pra mim é tranquilo. Ele falou, cara, então, é o que você tem que fazer. Isso era 10 de dezembro de 2022. Dia 16 de janeiro de 23, eu tava lá procurando um imóvel pra alugar. Dois imóveis, um pra eu morar, e outro pra, pra empresa. Boa. E, cara, meados de fevereiro eu fui, fevereiro de 23, e tô lá, tá acontecendo. pra mim foi game change, assim, ter ido pra lá. Faturamento, visão de negócio, network, sabe? cara, aqui, aqui era tudo muito solitário. Eu não tinha ninguém, outras pessoas, mesmo que de outros nichos, entendeu? Pra trocar ideia, entender. E lá não, cara. Lá é uma coisa muito doida. Eu já conheci, em eventos, outros vendedores, cara, o cara é na minha rua. Na minha rua, entendeu? Em São Paulo, eu conheci no evento um cara, e eu falei, eu tô em tal rua. Ele falou, eu também, onde você tá? Pô, a gente tá uma quadra um do outro. Pô, que legal, velho. São Paulo é muito louco mesmo, né? Porque, é. Cara, e assim, você contou aqui a tua história, tal, avançou ali já, contando já de como que tá a tua empresa hoje. Vou voltar um pouquinho aqui, a linha do tempo. Porque assim, às vezes a pessoa tá assistindo a gente online aqui, e aí o cara tá naquela tua primeira dor, que é tomar a decisão. Primeiro de, pô, encontrar o produto, e aí, pô, importar esse produto, encontrar lá na China. A gente fala disso pra caramba, que várias edições, né, do ID Live, a gente falou do passo a passo da importação. E você falou um negócio que me chamou a atenção, que é o seguinte, você viu o nascimento da importação digital, né? Você participou, né, do nascimento da importação digital. Volta um pouquinho a linha, e conta como que foi testemunhar o nascimento desse serviço. Quais foram as dificuldades que rolaram nessa época? Cara, o ID, ele começou ali na pandemia, né? Foi na pandemia, e era um projeto que o Rodrigo já tinha, ele já trocava ideia e tudo mais, e cara, e eu falava, meu, isso aí é sensacional, por quê? Porque, porra, qualquer cara vai poder entrar ali, e trazer uma caixa, duas caixas, legalmente, tudo certinho, e aí foi que chegou ali, pandemia começando e tudo mais, o Rodrigo falou, meu, vamos lançar. Eu lembro, certinho o dia que a gente sentou, como a gente tá aqui, ó, e ele me falou, uma, ele me falou uma coisa, é, com toda essa parada de pandemia, tinha tido um, um rebuliço lá, com o parceiro dele, em relação de grana e tudo mais, e ele falou, não, vou pegar uma grana, vamos lançar o ID, e eu pensei, o Rodrigo é louco, velho, o Rodrigo é louco agora, no meio da pandemia, ele me fala lá, que o parceiro, é, falhou, e no meio da pandemia, o cara quer lançar, uma parada, falei, meu, vamos lá, né, vamos lá, aí até, é legal dizer que, nessa época, tava todo mundo em home office, menos eu, o Lucas, que tá aqui atrás, e mais um cara, que fazia parte da equipe, a gente ia, todo dia pro escritório, a gente ia todo dia, pro escritório, e as vezes eu falava assim, pô, tô meio gripado, pô, 3, 4 dias, todo mundo ia pra casa, aí ele falou, não, tá bem, tá bem, vamos voltar pro escritório, e cara, foi muito louco, quando lançou o ID, porque assim, a gente montou tudo ali, na raça, entendeu, desenvolveu as páginas, etc, o Rodrigo estruturou o produto, pra entregar, e foi sensacional, cara, foi sensacional isso. E como que foi explicar, porque assim, container compartilhado, que pra quem não sabe, né, o ID que a gente tá falando aqui, é o nosso serviço de, é, naquela época, não era tão difundido, igual é agora, inclusive, acho que nem existia lá, né, o LCL, mas não era da forma, como a gente faz hoje. existiu o termo, container compartilhado, hoje todo mundo usa esse termo, exatamente. Ou foi a China Gate, entendeu, usar, falar, esse é um container compartilhado. Esses dias, a gente fez uma live com o Boss, né, e chamou o Rodrigo de Boss aqui, né, e aí ele falou assim, aí eu falei assim, não, porque você, Boss, você é o criador do container compartilhado, como a gente conhece hoje, e aí ele pegou, deu uma risadinha, você vê aquela risadinha que ele faz, que ele, falou assim, é, verdade, eu não tinha parado a pensar nisso, mas é, né. E como que foi pra explicar pros clientes, esse serviço? Porque parece ser bom demais pra ser verdade, né, você poder importar uma caixa lá, por navio, né, que é mais barato do que por avião, da China, como que foi pra explicar? Cara, nessa época a gente gerou muito conteúdo em cima disso, quebrando a objeção, porque pro cara, se ele importasse com outros 10 caras no container, ele tivesse algum, pra mim essa era a principal dúvida, a principal questão em relação a isso, a gente bateu muito em cima, pô, mas se eu importar junto com outros 10 caras, e der algum problema, vai dar problema em todas as cargas? Não, cada carga é uma carga, a gente batia muito em cima disso, entendeu? Muito em cima disso, e muito em cima do valor, que não é mais o mesmo valor hoje, por metro cúbico, né, que era um valor acessível, versus a quantidade de mercadoria que eu queria trazer, entendeu? E a questão de um metro cúbico, mostrar um metro cúbico o que era, na época não tinha essas caixas que vocês tem aqui pra ilustrar, a gente fala, meu, é uma caixa de fogão, mais ou menos isso e tudo mais, e... explodiu dúvidas, explodiu, era muita dúvida. É muito novo, né, velho? Muito, muito novo, e era uma loucura, respondendo comentário, respondendo cliente, e aí a gente, a galera do comercial, pra vender isso, trocar ideia e tudo mais, e... é louco, porque assim, é algo que, não é da China Gate, né, é do mercado. É do mercado. Isso, quando ele compartilhado, é do mercado, tá aí, entendeu? Pode dar, cada um pode dar o seu nome, é até interessante o que você falou do, que a gente tava falando aqui do termo, que os caras não deram outro nome, ninguém criou outro nome, exatamente, o container compartilhado, você pode olhar em vários perfis de importação, que o cara tá falando, ela fala assim, ah, faça o container compartilhado, entendeu? É, foi muito louco, mas assim, o mais louco foi quando começou a chegar, quando chegou o primeiro container, que as cargas começaram a chegar, cara. Que a galera falou, pô, é verdade esse negócio. Os caras mandavam foto, recebendo duas, três caixas, entendeu? Que loideira. Umas caixas pequenas, velho, o cara felizão, que deu certo a importação dele, tudo bonitinho, pagou imposto, e cara, nessa época aí, chovia, depoimentos, os caras chamando, agradecendo, e foi muito gratificante, cara, foi muito, muito mesmo. E assim, nessa época era um container por mês, né? É, agora já é um por semana, meu amigo, agora a gente já tá aqui, ó. E saia logo, logo dois por semana. Opa, é o boss é toda segunda-feira lá, lembrando a gente dessa meta aí, ó. Não, e na época era eu, né? Ele me cobrava, porque, tipo, cara, a gente tinha que, eu tinha que levar tráfego, e converter, né? Tinha que levar o cara certo pra converter e tudo mais, só que foi legal, porque era ali na pandemia, meu, a galera tava na, tava na segunda tela, entendeu? Tava ali, e nasceram muitos negócios disso. O cara ali em casa, sem trabalhar e tudo mais, tinha uma grana, viu a oportunidade, pouco dinheiro, isso daí também era um apelo muito, é um apelo muito grande, né? O cara não precisa ter 100, 200, 300 mil reais pra fazer a importação, meu, o cara vai lá com 10 mil, 15, 20, 30, o cara faz uma importação, entendeu? E tá no jogo. Ô Diego, e aí é o seguinte, cara, você ajudou a difundir a ideia que o Rodrigo teve do, assim, do conteúdo compartilhado como ele é conhecido hoje, igual você falou, pô, é muito comum, né? Ter a modalidade de conteúdo compartilhado, em um CNPJ tem gente no mercado que ainda faz isso, é um baita de um problema, porque aí sim acontece, se der problema em uma caixa, as outras todas vão ficar retidas, o conteúdo compartilhado que a China Gate faz, não sofre por isso. E fora uma série de outras facilidades que a gente faz, que é tudo técnica, aí tem que chamar o Darlan aqui, ele vai ficar falando três anos, e eu não vou entender nada, mas de todas as partes técnicas que tem. Mas aí você falou um negócio, cara, que é assim, pô, nasceram vários negócios dali, e o teu negócio também nasceu dali, né? Sim. Porque você viu o negócio funcionando. Cara, quero ir direto então agora para a parte que você domina. Você coloca ali, no lugar daquele importador que está querendo começar, está com uma ideia de business na cabeça, vamos supor que ele já escolheu o produto, já sabe qual produto, vamos supor que ele já foi no Alibaba, já encontrou o fornecedor, vamos supor que ele é inteligente, a gente sabe que quem está assistindo aqui é mais inteligente que a média, e já contratou o container compartilhado, esse aqui, já faz o corte para o Edis aí, Lucas. E aí é o seguinte, já sabe o custo, já sabe quanto que vai chegar na porta da casa dele, da casa dele, da empresa dele, enfim, aqui o endereço no Brasil. E aí ele vai vender. Qual que é a primeira, qual que é o primeiro desafio que a pessoa que vai começar a vender no Mercado Livre enfrenta? E qual que foi o que você passou? É o mesmo desafio? Conta um pouco disso. Tá. Eu vou dar um passinho, um passinho atrás do que você falou, Miguel, porque ontem eu conversei com uma pessoa que me falou o seguinte, ele falou, ah, Diego, tudo que eu vou importar não dá certo, porque tem metro, porque tem isso, porque tem aquilo. Daí eu falei, cara, me fala o seguinte, quanto você tem? E eu vou falar aberto o que ele falou, ele falou, cara, eu tenho 60 mil reais. Tá. E um dos itens que ele falou que ele estava querendo importar era um produto de rastreamento, meio disruptivo. Tá. Aí eu falei pra ele, cara, pensa comigo, você vai botar toda a sua energia em um produto e você tem pouca grana, você tem pouco dinheiro. Uhum. Por que que você não abre o mix e traz 10 produtos em pequenas quantidades pela importação digital e aí você começa a vender? Pode ser que 3, 4, 5, meia dúzia desses produtos não vão engrenar, mas você vai ter os outros que vão engrenar e que realmente vão vender. E disso, você vai importar novamente e vai fazer o negócio girar. Entendeu? Então, essa foi uma dica que eu dei pra ele, cara, o cara me agradeceu muito e assim, não faz sentido. Cara, mas, porra, faz muito sentido. É, porque pensa comigo, Miguel, você vai entrar pra vender um único item, é muito mais arriscado, entendeu? Do que você ter 10. É. Você tem 10 itens ali com pequenas quantidades e você vai testar. Daqueles 10, vai sair coisa boa, vai sair coisa que você vai ter que queimar, mas vai sair coisa boa, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que eu conversei com ele ontem e depois ele me agradeceu, eu falei, pô, é interessante isso, eu acho que é legal dizer. Boa, boa, boa. Pulando pro desafio, cara, o desafio inicial é ter a mercadoria aqui. Quando o cara tá com a mercadoria aqui, ele tem que dar o pulo dele, né? É, agora chegou, agora já é. agora você tem que fazer o seu corre. Pra mim, o que que é o principal? Começa pelo Mercado Livre. Mercado Livre é o maior marketplace, é simples, entendeu? Pra, pra, pra operar. Cara, vai lá, cadastro, parte é uma parte... Fala a partinha aqui, ó, essa parte é uma parte que não, acho que nem é legal falar de cadastro e tudo mais, porque é básico, o cara vai lá no YouTube e tudo mais, mas, meu, anúncio bom, cadastro o produto, faz um anúncio bom. O que que é um anúncio bom? O que é um anúncio bom? Cara, é um anúncio com pelo menos sete imagens, imagens com uma ótima resolução, entendeu? No mínimo ali, mil e duzentos por mil e duzentos. O formato do... Isso. As fotos tem que ser legais ali, tem umas fotos bonitas. Vende valor do seu produto na foto, pô, eu tô vendendo essa garrafa aqui, cara, a tampa é reforçada, entendeu? Ah, o material... Na foto você pode pôr um bullet ali e colocar, ah, o material é inox, etc. Cara, preencha a ficha técnica certinho, bonitinho, uma descrição legal, entendeu? Se for um produto que gera muitas dúvidas no cliente, já coloca ali na descrição as principais perguntas e respostas, entendeu? Pra já quebrar essa objeção ali de cara. Faz isso, coloca lá, com um preço que seja aí, pelo menos, essa é uma dica minha, é uma estratégia que eu uso. Você não vai colocar no mercado livre o preço que você quer vender. Você vai vender isso aqui por... Vou chutar, tá? Vou dizer assim, 129, você coloca por 149. Por mais alto? É. Pra você criar uma promoção e ter mais destaque. Ah, pode crer, porque aí você faz o contrário. Essa é uma dica que, cara, a galera não se liga nisso. Caraca. E todo anúncio que tem promoção no mercado livre tem mais relevância. Entendeu? Então você vai lá e joga o preço um pouquinho maior do que o valor que você quer vender e faz uma promo. Uhum. Saca? Começa assim, cara. Anúncio bom. É lógico que o seu preço tem que estar dentro do que o mercado está... É, tem que ter pesquisado. É, não adianta você, cara. Ah, porque o produto é meu. É aquela coisa, né? Às vezes o cara tem um filho e o filho dele é melhor do que todos os outros filhos, né? Não é, cara. Lá, dentro do mercado livre, você é igual a todo mundo. Não, é diferente, por exemplo, assim, é importante frisar aqui que é diferente você ter uma estratégia de marca bem definida, que aí sim você pode cobrar um valor, porque aí tem uma história, tem uma personalidade e tal. Tem, tem valor gerado. Valor gerado, mas se você está começando agora, seu negócio é para dar giro, né? Você tem que ter ali uma pesquisa, uma... Pô, até onde eu posso chegar, né? E, cara, é assim, tem que estar o preço, um preço legal dentro do que está sendo aplicado, trabalha essa questão de promoção, legalzinho, segue certinho a linha dos envios, tem os horários e tudo mais, começa ali devagarzinho. Tá. Vou voltar um pouquinho atrás, o cara que entra, ele tem que fazer 10 vendas, certo? É, o primeiro, a primeira barreira no mercado livre, né? São as 10 vendas para ativar o termômetro. Tá. Meu, eu tenho várias estratégias para essas 10 vendas, entendeu? Por exemplo, que eu já fiz, vender livro, eu vou lá e anuncio 10 livros que eu tenho e peço para 10 amigos comprarem, não mando link, entendeu? Vou lá e falo para o cara, falo, ó, você vai no mercado livre, você vai procurar pelo título do livro certinho, vai ordenar por menor valor, você vai ver que é o meu. O cara vai lá e compra. Cara, isso tem que ser bem feitinho. É um hack aqui, mas tem que ser bem, tem que ser distinto. certinho, tá? É que é boa. Vai lá, anuncia os 10 livros, entendeu? Pede para amigos comprarem, não manda link, esses caras que vão comprar não podem ter acessado a mesma rede que você está acessando o mercado livre, entendeu? É, tá. Vai lá, despacha o livro para o cara, certinho, você vai perder dinheiro nisso, mas você vai ativar o termômetro. Boa. É isso que interessa. O que é ativar o termômetro? Eu não entendo nada disso daí. É assim, o mercado livre tem um termômetro de reputação, que vai do verde ao vermelho, entendeu? Verde, amarelo e vermelho, basicamente. O verde é quando está tudo ok em relação a reclamação, atraso, cancelamento, e esqueci a outra métrica, são quatro métricas. quando você está verde, está tudo ok. Se você tiver atraso, vários atrasos, vai estourar a percentagem lá e o seu termômetro vai baixar para amarelo ou vermelho. Com isso, você vai perdendo relevância. Entendi. Entendeu? Então, mesmo grandes players, tem que trabalhar para manter o termômetro no verde. Daí que vem o pão quente, que eu vou falar mais lá na frente. Segura que esse negócio é muito bom. Peraí, calma que a gente vai fazer esse pão quente. Quem não gosta de pão quente, né? Quem não gosta? cara, vamos, vai ser o próximo termo que a gente vai colocar aqui, todo mundo daqui a pouco vai estar falando. Cara, ativou o termômetro ali com essas dez vendas, faz desse jeito, vai dar certo. Cara, ou então compra, eu conheço gente que, que compra cartão do iFood e anuncia. É mesmo? Você vai perder, você vai perder um dinheirinho ali, entendeu? Mas você vai ativar o termômetro rapidamente. Melhor do que você ficar lá esperando as dez vendas virem. E assim, tem que fazer essas dez vendas para poder ativar. Tem. Para ativar o termômetro. Para ativar. Para ativar o termômetro. Ativou, daí você está no jogo. Tá bom. Estando no jogo, faz os anúncios do jeito que eu falei, sete fotos, boa descrição, título. Vou dar um hack do título. Tá. Cara, você vai lá e procura o anúncio que está em primeiro lugar na primeira página que é igual ao seu produto. Se eu vou vender esse copo, eu vou procurar copo de vidro 250 ml. Eu vejo o melhor anúncio, eu vou colocar o mesmo título. O mesmo título. Ctrl C, Ctrl V? Copio o título e coloco o mesmo título. Não pode ter a marca do cara. Tá, tá. na descrição ali, no título. No título. No título. Tá. Copia o título do cara. Não começa querendo inventar. Tá. Copia. Copia o título do cara, sete fotos, uma boa descrição, trabalha as fotos 1200 por 1200, vende valor nas fotos, coloca a foto ambientada entre essas sete, lá no final. todas as fotos, tem que ter fotos do produto, produto tem que estar em todas, não pode falhar. Você vai lá, descrição, perguntas e respostas, etc. Preço um pouquinho maior, ativa promo, e vai pro jogo, cara. Aí é esperar. Ah, mas eu vou só esperar. Não, cara, você vai continuar trabalhando, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Meu, se eu vender esse copo, eu vou anunciar unitário, eu vou anunciar dois, eu vou anunciar três, cinco, dez, mais, entendeu? E aí tem um outro hack que é muito interessante. Eu vou anunciar, trocando uma palavra do título por atacado. Por exemplo, 50 copos de vidro, 250 ml atacado. Porque vai ter o cara que vai lá e vai procurar copo de vidro no atacado, e você vai ranquear pra aquela palavra, entendeu? Caraca, peraí, que eu tô ficando com vontade de vender copo. Como é que é? Você coloca, você copia e coloca a palavra atacado? Por exemplo, já copiou o título do cara, tô anunciando o copo. Aí eu vou fazer um anúncio de 50 copos, ok? Tiro uma das palavras do meu título, porque o título tem um limite de 60 caracteres, ok? E troco por atacado. Porque vai ter gente que vai sentar lá no Mercado Livre e vai buscar copo de vidro atacado. Caraca, que... E você vai ranquear pra aquela palavra. O título, basicamente, é o que faz com que o seu anúncio seja ranqueado, entendeu? É lógico que não só o título, tem diversos fatores, mas o título é a resposta pro seu cliente, pro cliente que tá procurando. O seu, o título do seu anúncio tem que ser a resposta pra busca do cara. Então, o cara que busca copo de vidro no atacado, possivelmente você vai tá ranqueando pra esse título, entendeu? Caraca, velho. Essa, essa é uma dica bem interessante. Já valeu. Com esse a gente termina líder live que é muito bom, cara, muito bom. E cara, assim, fui lá, fiz meus primeiros anúncios, fiz os anúncios de kit, fiz os anúncios de... Explica esse negócio de kit aí, que você falou ontem também, eu achei legal. O kit, eu faço o kit tanto do próprio produto, né, que são dois, três, cinco... Combinando o mesmo produto. O mesmo produto, né. Faço um anúncio unitário, aí faço anúncio de dois copos, três copos, cinco, dez. Eu tenho produto que eu faço vinte, trinta, quarenta, cinquenta, setenta, oitenta, até cento e cinquenta. Entendeu? Por quê? Porque é um produto que eu vendo e é... Normalmente é comprado pra... Lembrança de casamento, customização. Às vezes o cara quer comprar um monte, entendeu? Ele vai jogar lá, sei lá, cento e cinquenta, produto XY. Entendeu? Eu vou ranquear. Esse é um tipo de kit. E aí tem o kit de composição, junta dois produtos que você tem, o copo mais a garrafa. Cara, aí já dá pra linkar com aquela primeira coisa que você falou, do cara não trazer só um tipo de produto. Porque aí se teve um que ficou encalhado. Isso. E aí você, você matou a charada, Miguel. Cara, se ele vai trazer dez produtos, tenta não trazer garrafa e desentupidor de pia. Traz relacionado. Traz alguma coisa que converse, porque você pode criar diversos tipos de kit com isso e pensa só, você vai aumentar a sua quantidade de anúncios, aumentando a quantidade de anúncios, existe uma maior probabilidade de venda. Entendeu? Então tenta trazer produtos que conversem entre si. Isso aí vai te ajudar muito. Olha só, o cara tinha dez produtos, ele fez dez anúncios. Se ele fez cinco de cada de kit, ele já tem mais cinquenta. Com os dez, são sessenta. Se ele combina... Cara, imagina, daqui a pouco o cara tem quatrocentos anúncios. Caraca, que legal. Todos vão dar certo? Claro que não. Claro que não vão dar certo, entendeu? Mas ele está espalhando a... Tá. A quantidade... Como que é, velho? Capilaridade. Capilaridade. Capilaridade, é isso aí que você falou. Entendeu? E aí, cara, o cara já está engrenando ali. Fez a venda? Fez a primeira venda? Presta atenção no horário. Provavelmente esse cara vai estar no correio. Leva no correio certinho, embala certinho. Se for um produto frágil, cara, toma cuidado, plástico bolha. Por quê? Você não pode levar reclamação nesse começo. Que seja reclamação de produto, que seja atraso. Você não pode ter nenhuma penalidade, porque sua conta é muito nova. Você tem que cuidar dela muito bem. Lembra do termômetro? Lembro. Se você vai lá e dá um atraso, cara, seu termômetro já vai cair. Entendeu? Então, no começo, o cara tem que ter uma tensão muito grande ali. E aí, fica uma questão aí em aberto, que é o seguinte. E se você vai lá, o primeiro dia que você anuncia, faz 25 vendas, por exemplo. O cara vai ficar apavorado. Você tem que estar preparado para isso. É lógico que assim, não é corriqueiro acontecer isso, mas isso acontece. Você tem que considerar. Tem que considerar. Tem um caso, cara, de um grande player de Curitiba, jogos, eu não vou citar o nome dele, e ele conta, ele contou numa apresentação que ele fez, que ele fez uma ação na Black Friday, e tipo assim, explodiu, cara, os pedidos dele. E o que aconteceu? Ele não tinha. Atrasou, cara, virou uma bola de neve. Ele teve dias depois, isso acho que tem mais de 10 anos, esse evento. e ele, cara, teve que virar a noite, equipe, trabalhar 24 horas, reclame aqui, e foi no site próprio dele, tá? Todo nesse exemplo. Cara, arrebentou com ele. E aí ele aprendeu o quê? Cara, tem que estar estruturado. Se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que estar pronto, entendeu? Então, sempre esteja pronto. Esteja pronto, porque pode acontecer. Boa. E cara, o Mercado Livre é uma caixinha de surpresa. Uhum. Às vezes você vai colocar um produto lá, você vai falar, meu, isso que não vai vender. E quando você olha, explode. Do mesmo jeito, você coloca e fala, não vai vender. E realmente não vende por um, dois, três meses. Daí a pouco o produto engrena. Eu tenho produtos que, assim, a primeira caixa de 300 peças, eu levei um ano para vender. A segunda, eu levei seis meses. Hoje eu estou vendendo, tipo, 1.500 peças no mês. Que legal, velho. Entendeu? Que legal. Então, é um jogo de resiliência também e de maturidade profissional, né? Sim, sim. E assim, cara, não mata o produto, porque ele demorou para ser vendido. Cara, espera. Talvez é o ciclo dele. Eu aprendi. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. E fala uma coisa para mim. Você faz anúncio ou você só anuncia no orgânico? Como é que é? Cara, eu faço ads. É bem raso, tá? Meu ads é assim, é... Eu tenho alguns produtos high ticket, que eu faço ads, mas não é algo que eu invista forte. É? Tem que melhorar. Tem que melhorar isso. mas o ads, ele depende de uma série de fatores, né? No mercado livre. Não é só você botar o dinheiro, é a qualidade do seu anúncio, é a experiência de compra que o cliente tem. Então, são vários fatores. Mas eu acho que, tendo margem, se o cara tiver uma margem legal e ele puder pensar em um ads ali, de início não, tá, Miguel? É, então, justamente por conta do início mesmo, porque às vezes o cara fica pensando assim, pô, na hora de vender meu produto, o importador, né? Tem que pensar assim, pô, além da grana da importação que eu já boto pra frente, eu ainda tenho que pensar nos ads, então não. Cara, eu, depois de uns dois anos, dois anos e meio vendendo o mercado livre, que eu fui fazer ads. Ah, que legal. É sério. Então, assim, de início, cara, não, eu sugiro que o cara não faça ads. Ele primeiro tem que conhecer, entender, pra depois entrar nisso aí, e é uma coisa que, o cara também não pode ficar dependente, tá? Entendo. Não pode ficar dependente do ads. O produto tem que se vender ali dentro do mercado livre, porque o cara tá buscando. Tá buscando. Se você for competitivo, tiver um bom anúncio, você vai ranquear. Boa. Entendeu? Cara, e aí a gente tá falando aqui sobre a reputação da conta, que no começo você tem que dar muita atenção, você tem que estar preparado pra que se o produto bombar, você dá conta, então não pode levar reclamação, atraso e tal. E assim, tem uma, você já até adiantou falar do tal do pão quente, né? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Fala um pouquinho pra gente, o que é esse tal do pão quente aí, velho? Cara, eu adoro pão. Eu adoro pão, eu também. Eu adoro pão. Pão quente mais ainda. E aí esses dias eu tava, eu tava num restaurante com dois amigos, eu abri, abri o meu mercado livre, e aí eu peguei, eu olhei assim, cara, tinha uma sequência de venda. Ah, que lindo aí. Aí eu falei pra eles assim, falei assim, ó, isso aqui é o pão quente. Ele falou, por quê? Eu falei, ué, porque pão quente sai toda hora. Ah, que legal. Então a ideia é o quê? Meu, é, se você pode ter 1% de reclamação, ok? E você tiver 10 vendas, teve uma reclamação, já era, 10%, 10% a mais do que você pode ter. Entende? A ideia do pão quente é o quê? 10 vezes a mais. É um produto, é um produto que você vai vender, e que sua margem vai ser baixa. Eu nunca, é uma coisa que eu nunca digo é, que eu sempre digo é, nunca venda com margem negativa. Não existe isso, cara, tem muito guru aí que fala, não, você tem que vender no negativo para ranquear o ano. Não, não tem, não tem, nenhuma empresa sustenta vendendo com margem negativa. Então o que você vai fazer, cara? Pega um produto que você tem uma margem pequena, que você empate, mas você sabe que é um produto de giro e faz dele o seu pão quente. Faz dele o produto que vai fazer você ter uma quantidade de vendas relevante e que qualquer reclamação não empate. E você vai diluindo se dá algum problema. Isso, justamente. É lógico que o pão quente tem que ser um bom produto. Boa. Cara, eu sugiro assim, eletrônico não é pão quente, porque eletrônico pode dar problema. Eletrônico o cara compra e pode não gostar, devolver, entendeu? O eletrônico não é pão quente, tem que ser algo barato, simples, usabilidade, simples para você embalar, porque tem que ser algo rápido, você vai fazer um volume e pequeno. Produto pequeno, simples para embalagem, simples na usabilidade do cliente, que o cliente não vai querer devolver porque ele não soube como usar e eletrônico é algo que eu não sugiro, né? Cara, desculpa, faz disso seu pão quente, faz aquilo que é o produtinho que você vai ter e vai vender todo dia lá 20, 30 vendas e você vai girar a sua conta e vai ter os outros produtos que vão estar ali legais e tudo mais. Essa é a ideia do pão quente. Cara, você está me dando uma... Na real, não sei se você percebeu se você está assistindo aqui, porque eu nem estou falando o que eu agei e deixa a tua pergunta nos comentários e tal, porque eu sempre vou falando, né? Porque o negócio está tão legal. Pensa aqui, o que o Diego está fazendo é uma consultoria para quem está pensando em começar a importar. Por quê? Você já falou o seguinte, cara, está pensando em um produto só é muito arriscado. Pensa em vários. Aí você acabou de falar da estratégia aí do pão quente, de ter aquele teu produto que mais que você vai ter uma margem que empate, você vai estar diluindo caso dê algum problema. isso já abre a possibilidade de caso você tenha... Está... Cara, eu não vou importar porque o meu produto não é viável, porque o produto é ruim. Cara, olha o tanto de coisa que você pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você decidiu importar a garrafinha de água e aí você viu que para além da garrafinha de água você pode trazer suporte para a garrafinha de água. Você pode trazer tampinha personalizável de garrafinha de água. Você pode trazer cordão. Tá lá, estou inventando aqui, né? Mas isso já abre um leque de ideias para a pessoa que está na dúvida se o produto dela vai dar viabilidade ou não ou se vai vender ou não. Cara, é muito legal isso. É fantástico isso. E você foi aprender isso na raça? Alguém te falou? Como é que foi? Não, o pão quente eu inventei. Isso aí, cara, é algo que quando o cara está inserido ele já começa a ver, né? Que precisa ter alguma coisa ali para girar e sustentar. E uma coisa que é legal dizer, eu tenho um pão quente, eu tenho uma cesta de pão quente hoje, né? Eu tenho pelo menos uns 10 produtos que eu faço aí, sei lá, de 300 a 1.500 vendas por mês desses itens. Unidades, na realidade, não são vendas, né? Unidades. Porque, cara, tem alguns que o cara compra, eu tenho produto que o cara compra 400 unidades de uma vez. O produto que o cara compra 30, 50, 100. O seu pão quente, que talvez empate, daqui a pouco vai te dar lucro. Eu tenho isso. Eu tenho um produto que eu pagava 6,50. Ok? E ele é meu pão quente. E aí eu fui melhorando, melhorando, trocando de fornecedor, trocando. Cara, eu pago 4 reais hoje. 2,50 de diferença, entendeu? E o que aconteceu com esse produto? Ele parou de empatar e começou a me dar lucro. É lógico que quando você está trabalhando com um ticket pequeno, seu lucro é pequeno, tem que ter um volume grande. Mas pensa só, se você consegue ter... Aí eu já estou falando de produto, estou falando de movimento. se você tem 20 produtos que te dão lá 2,50 cada um, mas você vende 500 de cada mensalmente, entendeu? É, já dá para fazer uma brincadeira legal. É o pouquinho, o pouquinho, o pouquinho que vira um monte. Cara, que legal. Essa é a ideia. E existem outras coisas que quando o cara está inserido, ele vai vendo que se ele fizer, trazem a diferença para a conta, entendeu? Porque o Mercado Livre tudo é a conta, cara. Você tem que tomar cuidado. Depois que a conta está rolando, você tem que cuidar muito bem dela. Eu falo disso porque esses dias eu tomei uma denúncia e minha conta ficou suspensa dois dias. Dois dias, entendeu? Dois dias. Agora eu fui lá, mexi em tudo, cuidei para que não aconteça de novo, porque se acontecer eu posso perder a conta. Meu, perdeu a conta, você sabe, você vai começar do zero, entendeu? Então essa é outra dica. Cara, cuida dessa conta. não vai me vender Apple, não coloca Apple no título de anúncio, não coloca marcas, entendeu? Porque isso aí pode te trazer e nem nas fotos. Vou dar um exemplo esses dias que eu achei bem interessante. O cara vendia uma peça para um determinado veículo e na foto do anúncio dele tinha o veículo com a logo, com o emblema ali na frente e ele tomou denúncia disso. Caraca, detalhe. Detalhe, cara. Detalhe. Por quê? Porque a marca do veículo foi lá e denunciou ele que ele não pode usar aquela foto. Está exibindo o veículo e tudo mais. Então assim, tem que tomar esses cuidados. São pequenas coisas, você tem que ficar esperto. E aí, você vai aprendendo isso aí, cara. É melhor aprender pelo amor do que pela dor, né? Então você vai aprendendo isso aí trocando ideia com os caras, outros vendedores, quando você tem alguém perto e você não tem. Procura um grupo, Facebook, sei lá. Tenta ter algum lugar para trocar ideia. Evento, entendeu? Cara, eu aprendo muito em evento. Tem coisas que os caras me falam no evento e falam, pô, olha só isso que eu estou fazendo. Entendeu? Tem uma coisa para falar que eu até pulei. Boa. Fala então. Clips. Clips? É. O Mercado Livre agora está dando cinco vezes mais relevância... O que é clips? Para os anúncios tem os clips. São vídeos de até um minuto onde você mostra o seu produto. É mesmo, cara? Sim, 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 cara. Cara, se você puder, vai lá e faz um vídeo do seu produto. Ah, clip... Ah, tá. Não é o clips de papel. Eu sempre falo que eu faço papel do leigo aqui. O que você pensou, Júlia? Clips o quê? Clips de papel, não foi? Eu também, cara. É o vídeo. É doido, né? É o vídeo. Olha só, né? Porque cada plataforma chama de um jeito, né? O Mercado Livre é clips, no Instagram é Reels. É Reels. Vídeo, vídeo. É vídeo. Vídeo. Faz um vídeo de um minuto do produto. Vídeo de um minuto horizontal do seu produto, cara. Mostra ele, narra. Ontem eu tive o caso de um cara que comprou 150 unidades de um item, mas antes de comprar ele mandou a seguinte pergunta. O botão liga e desliga é idêntico ao do vídeo do produto? Se for, eu vou fechar. Se não for, eu não quero. E era idêntico, porque foi o produto. Cara, faz sentido. Sabe por quê? Agora eu vou falar experiência de consumidor, não sei nem se tem a ver ou não, tá? Outra plataforma, não vou nem falar, não é nem Mercado Livre. E quando eu vou comprar alguma coisa, eu como consumidor... Não, fala aí, fala aí a plataforma. Chupi, eu sou chupizeiro. Chupizeiro, chupi é sensacional, velho. Cara. Chupi é sensacional. Não, e aí, quando... Mente o vazio, a oficina do chupi, porque às vezes eu tô de boa lá em casa, aí eu vou entrar no chupi e vou comprar umas paradas aqui. Nem preciso, eu comprei um pato de abajur. E aí, velho, o que eu vou fazer? É um que ele tá sentadinho com o chapéu amarelo? Meu, isso aí tá bombando. É, e aí, ó. Eu comprei esse pato. Isso aí tá bombando, não só o pato, como vários outros animais. E é sensacional. Eu não entrei por estratégia, mas eu vi que esse produto tá em alta e, assim, vai rolar uma onda muito, muito grande dele. Mas vai lá. Já fica aí a dica, eu sei que ficou aí. Cara, sabe o que eu faço pra poder comprar? Eu vou nos comentários e eu dou preferência pra quem mandou vídeo nos comentários. Pra você ver como é o produto. Pra você ver como é o produto de verdade. Cara, sensacional, sacado. Cara, vidinho simples, não precisa ter... Cara, os meus, basicamente, é isso aqui, ó. Sou eu, o vídeo, a câmera aqui e eu pego, abro, tiro da embalagem, vou lá, mostro tudo, mostro de novo, todos os lados, no final faço assim. E acabou. Cara, que loucura. É isso, cara. Isso aí é uma puta relevância. Faz uma puta diferença no seu anúncio, entendeu? Cara, a gente tá falando aqui de mercado livre, uma porque é a maior e é a plataforma que você domina, né? Mas não é a única também, né? Tem, que nem eu acabei de falar aqui, de Shopee e tal, né? Vai depender muito da estratégia que o importador vai adotar e tal, né? Você indica mesmo a pessoa que tá começando a começar logo pelo mercado livre ou tem alguma coisa que ele precisa considerar? Meu, mercado livre. É? Vai no mercado livre, vamos pelo que é mais simples. Depois vai pra Shopee. Ah, é? A Shopee fica pra um outro papo nosso, né? Tá bom. Mas vai no mercado livre, cara, que é fácil. Milhões de vídeos no mercado livre pra qualquer... No YouTube sobre mercado livre pra qualquer dúvida que você tiver. Boa. Entendeu? Então vai pro mercado livre. Mercado livre é o que há. Cara, é o seguinte, esse momento aqui, é... O Lucas, deixa no pente aí que daqui a pouco eu vou mostrar aqui o site do Importação Digital que a gente tá falando das pessoas que estão pensando em começar o negócio, né? A gente tá falando aqui de dúvidas iniciais, deu um monte de estratégia legal que eu já fiquei com vontade de sair daqui. De vender, quer virar um vendedor do mercado livre. Daqui a pouco o Rodrigo vai... Pô, de novo acontece isso. Quer vir a luminária de pato. O head de marketing dele perdeu mais um head pro mercado livre. E aí, cara, o negócio é o seguinte, é... O Importação Digital, ele dá a possibilidade pra pessoa que tá querendo começar, né? A gente fala que o Importação Compartilhada, ele é a democratização da importação. Isso. Que a partir de... Ontem eu escutei isso da boca de cliente, ele falando, cara, eu estou trazendo um metro cúbico e dá viabilidade pra mim com uma margem superior a 35%. Eu falo, cara, isso é fantástico você trazer a partir de um metro cúbico. Uma, cara, é pouco. Se você pensar no mundo da importação, um metro cúbico é quase irrelevante. E o cara consegue trazer em pouca quantidade e fazer dinheiro com isso. Então, pra você que tá assistindo a gente aqui e precisa entender um pouco sobre o que é Importação Digital, eu vou convidar você pra poder olhar aqui na tela agora pra gente poder passear lá no site. Vamos lá, ó. O Lucas vai deixar aqui o link fixado pra você entrar no site do Importação Digital. Quando você entra no site do Importação Digital, a primeira parte, né, que a gente chama ali de aba, é um vídeo explicativo onde a gente tem uma aula, né? Tem várias versões desse site, às vezes com vídeo da Inayar, outros vídeos do Rodrigo, mas basicamente a gente explicando pra quem é a Importação Digital, pra quem funciona, quem é o tipo de pessoa que é mais indicado pra poder contratar esse serviço, né? Pode parecer que Importação Digital é um curso, mas não, tá? É uma assessoria onde você vai ter acesso ao nosso container compartilhado e, como bônus, você tem acesso a uma plataforma de cursos. Aí você pode, você não sabe como escolher fornecedor, como negociar com ele, enfim, é tudo que você precisa saber pra poder colocar a tua importação, tirar, né, do papel, você vai ter acesso nesse portal de conteúdos. Aí, descendo um pouquinho mais o site, aí nós temos ali a explicação escrita, né, o que é a Importação Digital. Nós descomplicamos a importação da China pro Brasil com o nosso serviço de transporte e mercadorias no container compartilhado da China Gate, com preços que iniciam a partir de 250 dólares por metro cúbico, cobrindo todas as taxas de embaraço aduaneiro e armazenamento. No Importação Digital, nós gerenciamos toda a logística e papelada, permitindo que você conduza as negociações comerciais com o fornecedor até a entrega da mercadoria no nosso depósito lá na China. Então, é o seguinte, basicamente, está falando o seguinte, para importar da China não é uma coisa fácil, você precisa saber os caminhos, e se você não tem tempo para isso, se você nunca fez isso na vida, não arrisca, você precisa ter uma ajuda profissional e a China Gate está fazendo isso há mais de 20 anos, tá? Desce um pouquinho mais o site, voltando ali, nós temos a parte azul aqui onde a gente explica, quanto que custa o Imporção Digital? Uma anuidade R$ 1.500 e a partir de 250 dólares já com o desembaraço em doaneiro, as taxas de armazenagem inclusas, mais 10% do valor da mercadoria. Os impostos e taxas a mais ficam por conta do importador. Quem que pode importar? Qualquer empresa pode importar através do contêiner compartilhado, até mesmo MEI pode importar, bastando habilitar o Radar Scomex, e a gente faz isso para você. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o Radar Scomex, mas basicamente é a gente habilitar, transformar o teu CNPJ em uma importadora. Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é você contratar o serviço, enviar o que a gente chama de Proform Invoice para o nosso time, que a Proform Invoice na verdade é aquela cotação que o teu fornecedor manda para você. E a gente vai fazer a simulação de custos daquela Proform Invoice entregue no endereço que você informar aqui no Brasil. E tudo isso acontece em até 48 horas úteis. Você comprou, alguém do nosso time de onboarding já vai entrar em contato com você, vai te mandar um WhatsApp, vai te ligar para poder conversar com você. Quais são as etapas que o Importação Digital tem? São 12 etapas. A primeira, buscar o fornecedor, depois você vai negociar com esse fornecedor. Você vai fazer o pré-pedido que é a Proform Invoice, tudo isso a gente ensina no nosso portal de conteúdo. A gente vai calcular o custo para você e você vai aprovar esse custo para saber se deu viabilidade ou não. Se não aprova, não tem problema, você faz outro e vai refazendo. O Diego acabou de falar aqui que você tem que ter pelo menos 10 opções e aí você vai aprovando. A gente vai fazer quantos custos você mandar. Você faz o pagamento e aí o teu fornecedor precisa entregar essa mercadoria em algum endereço lá na China. O diferencial da China Gate é que nós temos um depósito próprio lá na China. Então o teu fornecedor vai mandar para um lugar onde tem brasileiro, onde tem pessoas que falam a nossa língua, que entendem a nossa cultura. Então você não vai estar mandando para um lugar de estrangeiros ou vai ficar dependendo da sorte. A gente vai cuidar disso para você. O que acontece lá no nosso depósito da China? A gente consolida as cargas porque como o container é compartilhado, são vários importadores dentro de um mesmo container. Então a gente espera essas importações chegar, consolida tudo, coloca dentro do container e manda aqui para o Brasil. Está saindo um container por semana. A gente faz o embarque lá no porto da China, transporte marítimo que demora ali cerca de 45 dias em média. Nacionaliza, que é o tal do desembaraço aduaneiro, toda a parte burocrática. A gente tem um ID Live aqui exclusivo falando só desse assunto. Entregar a mercadoria na sua porta. Lembrando que todos os custos já foram informados para você lá atrás quando a gente calculou o custo para você. Descendo mais um pouquinho o site de importação digital, a gente tem aqui os testemunhos dos nossos clientes. O que importadores que já importaram com a gente estão falando sobre a importação digital? Então, desce um pouquinho mais e a gente fala de novo do preço. Quanto que custa? O valor da importação digital é R$ 1.500 à vista ou 12 parcelas de R$ 146,14. O que você tem acesso? Acesso ao container compartilhado, pode importar quantas vezes quiser no período de um ano, pode importar de um até cinco fornecedores dentro da mesma importação. Se quiser, até mais do que cinco. A partir do sexto você paga uma taxa a mais. Desembaraço adaneiro está incluso, despesa de armazenagem está inclusa, o preço é a partir de R$ 250,00, o metro cúbico. E aí você ganha três superbônus. O primeiro superbônus é o seguinte, habilitação do Radar Scomex. Lembra que eu falei que precisa transformar o teu CNPJ em importadora? A gente faz para você sem custo nenhum. A gente vai falar um pouquinho sobre os bônus e quanto você pagaria isso no mercado. O segundo bônus é 10 planos de negócio. A gente deu um monte de ideia aqui para você, mas se você está ainda na dúvida, a gente tem um estudo de 10 planos de negócio que você pode se inspirar para poder ter a sua ideia e tirar do papel o teu plano de importação. Isso é um bônus que vai para você também. E o terceiro bônus é o curso de importação simplificada. Você quer aprender a fazer importação via avião? A gente ensina você também. Ganha de bônus. Ó, preço de bônus é o seguinte, Radar Scomex no mercado, se for pagar, é R$ 500,00. No importação digital você não paga nada. Os 10 planos de negócio, que são esses estudos que você vai ter acesso, no mercado custa R$ 10.000,00. Para você que está em importação digital, zero. Terceiro bônus, o curso de importação simplificado, o valor dele é de R$ 9,97. Para você que está em importação digital, não paga nada. E aí dessa um pouquinho mais, a gente tem o que a gente chama de garantia incondicional. Cara, você tem 30 dias para poder mandar quantos custos você quiser para poder ver se você acha a tua viabilidade, você acha os 10 produtos, acha o teu pão quente, o teu pão frio, o teu pão morno. E se não achar, cara, não tem problema. Você pode pedir o dinheiro de volta e a gente vai continuar sendo amigos, tá? Então você tem 30 dias para poder ver, né, e saber se você está no momento de importar ou não. E aí desse mais um pouquinho, a gente tem lá mais depoimento de importador, só que dessa vez a gente dividiu aqui por nicho e por vídeo, né? Então você pode assistir o que a galera está falando, inclusive tem importador que está aqui, que está aqui agora, nessa sala. Mostra aqui a... aberta aqui, estão ali, conversando agora ali, e o próximo pode ser você, tá bom? E descendo mais um pouquinho ali, a gente tem o quê? Foto de caixa, o Diego falou aqui, das caixas que começaram a chegar, que era incrível, uma caixinha chegando, e as fotos vão chegando. Vou te contar uma curiosidade. Sabia que tem um anúncio que nunca vai sair do ar? Eu fiz anúncio de Marte com caixas que eu montei. Eu sei qual é. E nunca vai sair do ar porque ela está vendendo até hoje, cara. Então não ganha de ninguém. É o teu legado aqui no setor de marketing. Doido isso, né? É a foto de caixa, cara. Então aqui, o que é a foto da caixa? A materialização da sua importação, do seu projeto, do teu medo. Cara, deu certo. Agora é só colocar a dica que o Diego deu e começar a vender pra caramba. E aí desce mais um pouquinho e a gente tem as perguntas frequentes, né? Que são as perguntas que vários importadores já fizeram pra gente no passado, fazem várias vezes. A gente deixou aqui já pra poder te explicar. E aí chegamos até o final da página, né? Aí você tem duas opções. Ou você já contrata direto, já está ansioso, já está ansiosa, já sabe que o teu projeto vai dar viabilidade, você está querendo ganhar dinheiro rápido. Então você toca ali em contratar, preenche os seus dados, faz o pagamento. Ou, se você não quiser, lá de esquerda da tela eu tenho esse botãozão verde, bonito aqui piscando que é do WhatsApp. Você toca ali e aí você vai ser redirecionado, vai ser redirecionada pro nosso time comercial. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas e, enfim, eu tenho certeza que falando com o time comercial você vai se convencer a entrar e se tornar até o Orlando falou, né? A gente gravou um material com o Orlando aí que ele falou que faz parte do... O Orlando é sensacional, né, cara? O Orlando é, mano. Eu sou um fãzado agora. Que empreendedor, velho. É. Vocês vão conhecer quem é o Orlando, né? Ele sempre está nas lives aqui, e é capaz ele estar falando aqui porque toda a ID Live ele está ao vivo aqui falando com a gente. E aí, Orlando, se eu estiver aqui, somos seus fãs. Ele falou que ele faz parte do clube do 1%. Sabe o que é o clube do 1%? Ah, me conta. O clube do 1% é o seguinte, menos... Assim, acho que até esse percentual foi atualizado. Mas vamos colocar aqui pela parte do marketing que é apenas 1% dos empresários brasileiros importam direto da China. Olha só que louco isso. Então, a gente tem aqui uma grande, imensa, gigante oportunidade esperando, né? E ele até falou um negócio que até é um aviso, né? Se você não está importando da China ainda, pode ser que daqui 10 anos você nem vai estar no mercado, né? Porque está ficando cada vez mais competitivo, mais difícil, mais fácil o acesso à informação, né? Então, esse é o momento de você tomar essa atitude. Beleza? Terminamos, então, o nosso tour aqui pela página. Diego, cara, seguinte, vamos já para a finalização, tá? E eu queria que você falasse assim, cara, você está prestes a receber sua próxima importação aí, né? Você falou que agora você ganhou muita experiência, já sabe produtos, tem uma carteira de produtos gigante aí pelo que deu para entender, ali só de pão quente você tem 20, 30. O que você pode dizer para aquela pessoa que está na dúvida, que está com medo de colocar o projeto dela para frente, de entrar em produção digital, de conhecer esse mundo? O que você poderia dizer para essa pessoa? Cara, eu digo o seguinte, você não vai em lugar nenhum sem arriscar, você não vai para lugar nenhum sem arriscar, entendeu? É lógico que o cara não pode pegar lá e vender a casa que ele mora com a família e fazer uma loucura, mas tenta... O importação digital te proporciona isso. Começa pequeno, é o que a gente falou lá no início do bate-papo, começa com duas, três caixas, se você não depende disso, é melhor ainda, se você já tem uma outra fonte de renda, começa pequeno, vai caminhando, bota ali no Mercado Livre, vê o que está acontecendo, entendeu? E vê isso crescer. Eu acho que isso é o principal. O cara, como você falou, democratização da importação, isso te proporciona, cara, um leque muito grande de oportunidades, entendeu? eu acho que assim, tudo é risco, essa é a verdade, possibilidade de começar pequeno, o que é ótimo, Mercado Livre está aí, porra, puta marketplace, está lá, todo mundo sabe, todo mundo... Cara, assim, meu pai de 60 e poucos anos compra no Mercado Livre, e ele sabe o que é o FU, ele fala, é o Rainho, Diego, tem o Rainho, ele sabe que quando tem o Rainho, aí ele vai receber rapidinho, entendeu? Cara, dá esse passo, eu acho que tem que dar, tem que ser, é o primeiro passo de uma corrida. Vai com medo mesmo, né? Cara, vai com medo, se não for assim, não vai, entendeu? Ontem, esse cara que eu citei no início, ele falou, cara, nada dá certo, não sei o que, só que ele não tinha alguém perto ali para trocar uma ideia e falar para ele, não, meu, não segue essa linha de um produto, pega 10, pega pequenininho, eu perguntei para ele, você depende disso? Você vai depender? Ele falou, não, a minha esposa, é, ela é engenharia, e tudo mais, tá rolando, eu tô nesse plano, cara, vai lá e faz isso, meu, se você não depende, fica muito mais fácil, entendeu? É lógico, a gente sempre fala, meu, não faço loucuras, sem loucura, entendeu? E, dá o primeiro passo, depois que você tiver inserido ali, aí você vai começar a ver, tudo que acontece, aí é o, entendeu? Aí você começa a ver coisas que você nem estava imaginando, oportunidade onde você nem estava enxerindo. Cara, o negócio está aqui do seu lado, você não estava vendo, e aí vai começar a rolar. Um, um, uma coisa que eu acho que é muito interessante, experiência própria, tá? E que ninguém fala disso, existem várias feiras no Brasil, e muitos chineses vêm pra cá, muitos deles sem tradutor, alguns com tradutores péssimos, e nessas feiras os chineses sempre ficam jogados, num canto, nos estandes feios e tudo mais, mas é dali onde vai sair o ouro pro cara que quer importar. É mesmo, os chineses vêm pras feiras aqui, que louco. muito, muito, tem uma feira em Ribeirão Preto, não lembro agora, Agri Show, Ribeirão Preto, é a maior do Brasil, cara, é uma feira sensacional, eu tive a oportunidade esse ano, e a gente achou um chinês lá, do nada, feira agro, tá? tinham vários chineses, ok? Que doido. A gente achou um chinês lá, jogado o stand dele, no meio de uma terra, lá no fundo, sabe? O cara tava abandonado. Meu, quando a gente chegou e entrou, meu amigo olhou o produto chinês e falou, esse é o melhor produto que existe no mercado. O melhor produto que existe no mercado. A marca que o chinês comercializava. Era um chinês no ano de uma puta fábrica, a gente sentou com ele, trocou ideia, e por incrível que pareça, o chinês já tinha procurado no mercado livre, lojas que vendiam os produtos da linha dele, e ele já conhecia a loja do meu amigo. Que legal, velho. Você acredita nisso? Que legal, mano. Entendeu? Então, tem ouro, cara. Em feira que tem chinês no Brasil, tem ouro, você vai lá, troca ideia com o cara. Esse produto que eu vou importar agora, eu não vendo ele. É um produto que eu tô namorando há um bom tempo, é um produto da linha de eletrodomésticos, não é um produto barato, entendeu? E eu fui na feira, alguns dias atrás, na Eletrolar. Meu, o chinesinho tava lá, comendo uma marmitinha e tal, a gente esperou ele terminar, trocou ideia com ele, a maior fábrica do segmento dele da China. Que legal. Ele é o dono da fábrica que tava lá? Ah, é, representante. Ele tá representando. Ah, tá. É porque na China tem isso também, né? Às vezes o dono, né, te atende, né? Muito, velho. Muito. Esse cara que eu falei da AgriShow, era o dono. Que legal. Era o dono que tava aqui no Brasil. Que legal. Então, assim, fui lá e comecei a conversar com o cara, no final, a fábrica dele é a maior de segmento na China. E eu vou fazer negócio com o cara, entendeu? E o cara tava lá. Que legal. E aí, o que acontece? Os brasileiros vão pra feira e vê lá um monte de stand lindo, tal, dando brinde, e ficam nessa, e não dão atenção lá pros chinesinhos que estão abandonados. Cara, não tem nada melhor do que você ter um chinês pra chamar de seu. Sabia? Então, ó. Cara, eu ia fazer uma piada. Acho que já acabou aqui. Diego, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade, a tua simpatia de falar com a gente, a tua clareza. Eu acho que é muito legal poder contar com a tua generosidade aqui, cara. E assim, pessoalmente mesmo, a gente se conhece pouco, né? Mas o pouco contato que a gente tem é muito enriquecedor, né? Até pra quem não sabe, eu só tô aqui na China Gage hoje por conta do Diego. A gente se conheceu num evento. Num evento, só que eu não era chinês, é o oposto. Um evento aqui em Maringá, aqui em Maringá, sobre marketing digital, a gente acabou trocando ideia e tudo mais, muito louco isso, né? Muito louco. E aí, a vida dá umas voltas muito malucas, né? E é isso, cara. Importador, importadora, pra você que chegou aqui até o final, eu quero agradecer demais o seu tempo também. Diego, obrigado mais uma vez, cara. Eu vou te liberar agora pra você voltar aqui pro evento. Estão falando agora de Haku Marte ali, ó. Então, acho que o conteúdo tá bom. E pra você que ficou aqui com a gente até o final, deixa a tua dúvida, a tua pergunta aqui. Esse foi o The Live, o nosso encontro semanal pra falar sobre conteúdo compartilhado. Próxima quarta-feira, às 15 horas, a gente tem mais um bate-papo agendado. Beleu? Valeu, obrigado e tchau. Tchau, tchau. Falou. Pra chegar aí, o que acontece? A gente se deu a luxo, alguns lucinhos, né? A gente terminou a casa nossa, tem uma área de lazer, tem uma piscina, né? Tem um conforto, né? Casa nova com piscina, papai! Aí sim! Tem um conforto, né? E daí também, assim, nós conseguimos adquirir um carro também, que era o carro do sonho nosso, né? Ah, vamos comprar um carro, vamos comprar um carro do sonho mesmo. Quer falar o carro, Lula? Oi? Quer falar o carro, Lula? É um Jeep Compass, né? Esse novo, né? O modelo novo, né? Que é o turbo, né? O motor turbo novo, já que é 2022, né? Uau! 2022! Não tá de brincadeira, né? É assim que eu gosto, trabalha pra caramba e usufrui, cara! Cara, olha, tá muito bem pra mim, graças a Deus, cara, muda o astral dentro da sua casa, muda o astral pra sua família. Eu tenho um filho que acabou de nascer, agora tá com 3 anos, como eu falei, minha esposa tava com 3 meses, 4 meses de creche, então meu filho tá com 3 anos. Então, cara, eu pude proporcionar muitas coisas pro meu filho que eu não pude proporcionar pra minha filha, minha filha que tá com 15 anos. Dentro da minha casa, mudou tudo, Rodrigo, mudou tudo. Cara, se eu for contar tudo, os detalhes, por exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha um carro que eu comprei ele com defeito no vidro e vendi ele com defeito no vidro porque eu não consegui consertar. Mas é uma realidade. Cara, eu troquei de carro, tem um carro que era dos meus sonhos, não é aquela, mas era um carro dos meus sonhos, troquei o carro, tudo melhorou pra mim, graças a Deus. Vamos ali, viajar ali? Vamos, vamos, não sei o quanto, vamos. Antigamente, chamava pra ir num lugar, cara, não dá, não dá, não dá. Se dava desculpa, não dá pra ir ali, não dá pra ir lá, não dá pra ir lá. A gente pode, graças a Deus, então muda tudo o cenário da sua família. Cara, é duro falar, mas quando tem um pouquinho de grana a mais no seu orçamento, é maravilhoso, é maravilhoso. Isso é bom pra família, o crescimento, isso é bacana. Te dá vontade de você buscar mais e mais e mais e mais, isso não é ganância, não estou falando de ganância, não estou falando de isso, mas estou falando assim, de ter uma estrutura melhor, uma liberdade financeira, isso é top, isso é top. Eu coloquei o mais que dobrei, quase um pouco mais de 100%. Por ser um produto que eu consigo colocar um alto valor agregado maior, não eram as miudezas que nem eu trabalhava antes. Então eu coloquei quase 150% em cima. Então assim, se me custou, eu vou abrir valores aqui, mas... Não, fica a vontade, a percentual já funciona, mas se quiser falar, está tudo bem. Não, tranquilo. Estava me chegando por 250, 235%, variava às vezes o prédio, o dólar, e aí eu comecei a vender por 600. Que massa! O investimento total não tinha sido tão alto, eu comecei com 7 mil, tudo entre... 7 mil no total? No total, entre pagar o fornecedor, os custos logísticos, os impostos, nacionalizado, esse foi o meu custo, para 30 unidades. Só me arrependo de uma coisa, mas a gente como empresa só se arrepende de uma coisa, de ter pedido... Pouco, né? Pouco! Pouco, né? Foi só um metro cúbico, né, Rodrigo? De início... Quanto deu de grana? Essa primeira importação sua, quanto deu de investimento total, mais ou menos? 35 mil. 35 mil, produto personalizado, beleza. E em relação à margem de lucro, por exemplo, se chega por 10, você consegue vender por quanto? Mais ou menos? Rodrigão, é... É uma pergunta... Vamos dizer que... Vamos dizer... Vamos dizer que você tem de 200 a 300%. Então, quer dizer, chegou por 10, você consegue vender de 20 a 30. Exato! Muito bem vendido! Muito bem vendido, cara! Olha só, Rodrigo, os produtos que eu pegava, eu trazia do AliExpress, 20 dólares a peça. Então, na época, ele me saía aí, por em torno... Não tinha acontecido a alta do dólar ainda. Então, eles... Os produtos me saíram aí por em torno de 100, 120 reais a peça, pra eu vender aqui no Brasil por 250. E aí, quando eu contratei o serviço de vocês, importação digital e tal, e aí eu peguei todos os canais, assisti os vídeos, aprendi como funcionava, pesquisei vários fornecedores no Alibaba, quando eu descobri, olha, quero pegar aí umas 500, 600 peças, qual o valor você pode fazer pra mim? Aí a mocinha lá me respondeu, 5 dólares, Rodrigo. E aí, quando eu vi a simulação com todos os impostos pagos, nota fiscal de entrada, eu poder escalar o meu negócio e vender sem medo de receita federal, de esses problemas aí, 46 reais a peça. E aí, a gente continuou vendendo pelos mesmos 250. Sinceramente, cara, eu pareço que eu tô vendo um sonho, sabe, às vezes? Porque assim, tu sempre assim, sabe quando tu sonha trabalhar em casa, ter a tua rotina, tu não ter o teu horário, tu dorme domingo sem saber que segunda... Claro, tu tem a tua rotina, sabe, acordar cedo e tal, mas tu, por exemplo, tu trabalha de bermuda, sabe, eu moro perto da praia, eu tô aqui há 200 anos no meio da praia, então, às vezes, pego ali, vou até a praia, tomo um banho de mar, sabe? Então, assim, às vezes é um sonho, sabe, assim, pô, sabe quando tu é a mesma coisa e tu consegue, assim, pá, consegui, cara, pô, tô muito felizão, então...